Olá, meu nome é Esther Cristine, sou especialista em penteados já há 9 anos e eu ensino cabeleireiras a faturarem mais de 3 mil com penteados em apenas 7 dias, é isso mesmo! Então se você também quer se tornar uma penteadista, ter sua independência financeira, já vai se inscrevendo neste canal, aqui tem conteúdos todos os dias para você evoluir e chegar mais perto aos seus objetivos. Eu comecei nessa área de penteados quando eu era pequenininha, vendo uma cabeleireira fazer penteados, aí me interessei, comecei a fazer, comecei a fazer curso e me destravei nos penteados, hoje eu tendo noivas, madrinhas, também outras cabeleireiras quiseram aprender comigo, por isso que eu estou aqui ensinando também, passando meu conhecimento para vocês. Maratone aí que vocês vão me conhecendo melhor, coloque nos comentários o que você mais gostaria de ver aqui nesse canal também, para eu trazer mais vídeos personalizados para você. Ah, então já se inscreva também para os nossos próximos eventos, a gente sempre está fazendo eventos online e gratuitos para você evoluir cada vez mais, o link vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo, Então se inscreva já para o próximo evento. E boa maratona aí nos vídeos, viu? Um beijo, fiquem com Deus!